Fala galera ligado no canal, prazer Lucas na área e hoje galera vamos falar aqui sobre não consigo ficar online por causa do curso do Condo App, tá? Então pra quem é da região de São Paulo vai entender o que eu tô falando mas antes de começar esse vídeo eu vou pedir pra você que não é inscrito no canal já se inscreva aí no canal, ativa o sininho e deixa o like, todos os dias tem novidade aqui no canal então não fica de fora, beleza? eu vou deixar aí na descrição os links de indicação das plataformas de mobilidade de entrega com esses links a sua aprovação é rápida, prática e garantida então não perde tempo, corre lá, se cadastra e comece a trabalhar essa semana ainda, valeu? valeu galera, é o seguinte não consigo ficar online porque eu não tenho o curso do Condo App quem precisa fazer o curso do Condo App é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo, beleza? o que acontece pessoal, aqui na região de São Paulo a Prefeitura de São Paulo exige que os motoristas de aplicativo por aplicativo tenha o curso do Condo App deixa eu silenciar aqui e o que que acontece? se você não tiver o curso do Condo App você não consegue ficar online no aplicativo, fica aparecendo uma mensagem tipo essa não é possível ficar online, aqui no caso está aparecendo para tirar a foto do rosto só que pode estar aparecendo para você aí e concluir o curso do Condo App aqui embaixo o que que você vai fazer nesse sentido? primeira coisa é verificar aqui na sua documentação qual que é o estado da sua documentação o curso do Condo App pessoal é mais para quem tem moto e carro, tá? quem trabalha com bike não necessariamente precisa, beleza? é mais para quem tem veículo automotor vamos lá você vai vir aqui em conta aqui em conta você vem em documentos aqui em documentos vem aqui em documentos deixa ele abrir aqui você vai verificar a situação dos documentos provavelmente se eles já estão pedindo o curso do Condo App é porque já tem a opção do Condo App aqui para você atrelar o documento do curso do Condo App essa opção aqui ela vai estar com um um iconezinho aqui né? com o ponto de exclamação né? então vai estar negativo aqui você vai precisar enviar basta para você enviar, basta clicar aqui só que como que você vai fazer esse curso, né? essa é a dúvida do pessoal o pessoal tem geralmente aí galera, é o seguinte, a Uber ela oferece o curso do Condo App gratuito ok? eu vou deixar aí na descrição na playlist de como ficar online o curso do Condo App gratuito pela Uber passo a passo de como você vai solicitar esse curso e fazer esse curso, beleza? fazendo o curso pela Uber você já consegue liberar essa opção aqui já consegue ficar online aí no aplicativo tá? então, corre lá depois que acabar esse vídeo aqui e assista lá como você vai adquirir o curso do Condo App é muito simples, é muito fácil lá eu explico passo a passo beleza? Lucas, beleza eu fiz o curso do Condo App agora agora é só aguardar se você fez pela Uber tá? a própria Uber ela envia o documento para a prefeitura deixando você legal você vai ficar legalizado com o curso do Condo App ok? e aqui no aplicativo ele atualiza automaticamente tanto que depois que você conclui esse curso vai aparecer uma mensagem tipo essa aqui vou vir aqui nessa opção do menu aqui na opção do menu tem a caixa de entrada então aqui é onde a Uber manda todas as mensagens que você precisa saber sobre sua conta sobre eventos que vão haver tá? então aqui ó caixa de entrada então confirmação você concluir o curso do Condo App tá? então basta você concluir através da Uber e você vai receber essa mensagem automaticamente vai ser atualizado o seu cadastro aqui no aplicativo e seu cadastro lá na prefeitura Lucão preciso fazer esse curso link na descrição playlist de como ficar online no aplicativo da Uber tá lá dentro da playlist basta ir lá e assistir e conseguir aí o seu curso beleza? o vídeo de hoje foi esse quem tiver dúvida crítica sugestão elogio deixa aí nos comentários que o seu comentário pode se transformar no vídeo aqui pro canal tá bom? um forte abraço a todos fiquem com Deus e até o próximo vídeo fui!